É que te moar, olha Vai a amar malete É, 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 é 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 É, é, é Música Tchau, tchau, tchau Aleluia, voia, voia Aleluia, voia, voia Voia, voia, voia Voia, voia, voia Aleluia, voia Até que era o bicho cair Oh, roi, voia Oh, roi, voia Lola aí Chorba que rola da ilônia Ah, voia, voia, voia Vale, voia, voia, voia Vale, voia, voia, voia Que derolha Ah, voia Que derolha Ah, voia Lola, 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 lola Lola, lola, lola Jamão, jamão Ei, 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 ei Oi, amada, lola, lola, lola Ai, voia, voia Ai, voia, voia Cadetejamu, jamão, jamão Paraná 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 Vai, venga, voa Paraná Oh, 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 oh Alevoia, Alevoia